Se você busca qualidade, pontualidade e bons preços, traga o seu projeto para a Engenharia de Fundação São Carlos, localizada na Avenida Dr. Hélio Palermo, número 2907. Falar de arquitetura, para você ter uma casa bonita, não adianta você só ter um projeto bacana, bonito, estético, tem que ter uma boa fundação, começar bem para terminar bem. A fundação é primordial, primordial para que você não tenha problemas patológicos futuros na sua obra, problemas que muitas vezes é incorrigível se você começar errado. Além disso, é importante que você tenha um certo jogo de cintura para fazer essa fundação, porque às vezes você vai gastar muito mais porque deu água muito raso no seu terreno. Então, o que é possível fazer? É possível, de repente, trabalhar com mais blocos, com brocas de diâmetro maior para reduzir um pouco a profundidade e não chegar nessa água, em alguns casos. Então, é importante você ter esse jogo de cintura, essa maleabilidade, junto à empresa de fundação e o engenheiro calculista. Todo mundo conversando e tendo essa facilidade ajuda muito a vida do cliente. E é por isso que a gente trabalha com a engenharia São Carlos, com o Peroni, porque ele tem esse diálogo com a gente, a gente tem esse diálogo com a equipe, que seria o calculista, nós, arquitetos e o Peroni, para facilitar a vida do cliente. Isso é fundamental para que você inicie bem sua obra, para que você tenha um resultado final bacana, que é um projeto de arquitetura bonito, estético, mas muito funcional e bem executado. Eu quero agradecer aos meus fornecedores pela confiança e desejar-lhes um feliz 2014 e boas festas.